Ser uma pessoa calma nos ajuda a focar e a conquistar os nossos objetivos. Se você é afobado, se você é apressado, se você é desesperado, você vai no caminho oposto do que é ser um homem interessante, do que é ser um homem atraente, do que é ser um homem misterioso. Aprenda a ser calmo, silencioso, frio e calculista. Convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, que vai mudar a sua vida. Bora lá? Foco e sabedoria nos levarão para o caminho certo. Afobação e desespero nos levarão para o caminho oposto. Se você é aquele cara que quer ficar discutindo com mulher, quer ficar abrindo o bocão, quer ficar invertendo os papéis, você está entrando no polo feminino. Você está invertendo o papel com a mulher. A mulher gosta de te cobrar, gosta de discutir com você, gosta de gritar, gosta de falar que você está errado. Aí você pega a pilha, você fica nervoso e quer discutir com a mulher. Não, eu estou certo, você que está errado. Frio, relaxado e silencioso. Eu estou certo, eu sei que eu estou certo, mas relaxa, eu não vou discutir com a mulher, não vou ficar gritando, não vou ficar implorando por atenção e falando que eu estou certo. Negativo. Você entende como você ser frio, relaxado, te leva bem mais longe e a mulher, no inconsciente dela, é isso que ela quer. Ela quer um cara que ignora ela, é um cara que não fique fazendo tudo que ela manda. No inconsciente, é isso que ela quer, mas você acha que ela vai falar se você perguntar. Você entende? Então, repare bem o tipo de caras que as mulheres estão ficando. Aí você vai entender melhor. Além disso, ser calmo e relaxado nos ajuda a controlar o estresse e a ansiedade do dia a dia. O dia é tão corrido e se você ficar entrando ali junto com todo mundo na afobação, você fica estressado, você fica ansioso. Aí o que acontece? Acontece insônia, não consegue dormir, aí fica pensando muito. Já um cara relaxado, um cara frio, ele vive bem melhor. Então, antes de eu me aprofundar aqui, calma que tem muita coisa nesse vídeo, o final vai te surpreender. Primeiro, evite contato com pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que só reclamam, pessoas sem futuro, pessoas sem valor. Só evita contato com esse tipo de pessoa, fechou? Antes de continuar aqui, clica no like nesse vídeo e comenta que eu vou curtir seu comentário. Manda para o seu amigo esse vídeo, ele vai gostar bastante. Tamo junto. Dois, nunca discuta com mulher. Acabei de falar no começo do vídeo. Se você ficar discutindo, é o segundo erro que você comete. Três, reserve um tempo para quem? Para a mulher? Reserve um tempo para você. Aprenda a ser relaxado, a ser frio. Reserve tempo para você, não fique afobado tentando agradar os outros o tempo todo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Quarto, não dependa dos outros para ser feliz. Quinto, desenvolva a habilidade de falar menos e ouvir mais. Quando você ouve, você aprende com a pessoa. Quando você ouve, você conhece a pessoa. Aí sim você vai ter propriedade para falar melhor com essa pessoa, porque você já deu a oportunidade dela se abrir. Fechou? Sexto passo que eu demorei para aprender, eu tinha, eu cometi esse erro, que é, nunca leve tudo para o lado pessoal. Eu cometi, toda vez que acontecia um negócio ali, aí eu achava que era comigo. Ai, as pessoas estão pegando no meu pé, são pessoas, está tudo para o lado pessoal, o problema sou eu, elas estão encricando comigo. Se você se acha tão especial assim, saiba que o mundo não gira ao seu redor. Não leve as coisas para o lado pessoal, senão você vai sofrer bem mais, vai te impedir de crescer na vida. Sétimo, nunca tome decisões por impulso ou pelo calor do momento. Por que você tem que ser frio, relaxado? Às vezes você quer tomar uma decisão ali no impulso, ou no calor do momento, na emoção, você quer tomar uma decisão que você pode se arrepender por longos anos da sua vida. Evite isso. Aprender a ficar em silêncio melhora drasticamente os seus relacionamentos. demonstra que você dá valor no que a pessoa tem a dizer. Para você que chegou até aqui, eu vou sortear o meu livro Mestre da Conversa para os primeiros que correrem lá no meu Instagram, Cauê Under a Nespoli, e comentar na última foto que eu postei. Eu acabei de postar uma foto lá, você corre lá, me segue. Para valer esse sorteio, você tem que me seguir e comentar na última foto. Quem comentar já vai estar participando automaticamente desse sorteio. É o livro Mestre da Conversa que vai para o seu e-mail. Então, valendo. Corre lá no Instagram, Cauê Under a Nespoli. Espero você lá, e estou torcendo para você ganhar este e-book digital. Corre lá no Instagram, que você já vai estar participando. Meu nome é Cauê, e eu estou aqui para ajudar você. Grande abraço, até o próximo vídeo.